Hoje estou aqui com um tempo aluno com a minha filhinha. Porquê? Porque a Vanessa teve uma noite muito má, o miúdo não a deixou dormir, não é? E então a gente, eu levantei-me cedo como sempre, eu até nem tenho que ir trabalhar hoje. E pronto, estamos a deixá-la descansar mais um bocadinho, já arrumei a casa assim toda, já dei a comer aos gatos, já limpei a merdita deles, já tenho a máquina a lavar, já lavei a cozinha toda, tudo como deve ser, não sei o quê. E o que é que eu fiz? O que é que fazes tu? Aquilo ali está ali. Fazes tu? Fizeste. Ah, como é que é isto? Como é que a gente sai daqui? Ah, tens que pôr, cadê? Este, este canal, este, este coisa. E então, e agora, será que vai dar um saldo novo, não é? Não, vai continuar. Oh, nice. Nice. E então estou aqui um bocadinho com a minha filha, estamos aqui os dois com o gajo, claro, o gajo de coisa e tal. Estamos a ver, a usar aquela televisão pequenina, porque ele está a usar a grande como sempre, não é? E estamos aqui um bocadinho, pronto, estamos aqui a falar um bocadinho, estamos aqui nestes parados e a ver uma sériezinha que a gente gosta de ver os dois. Deve haver em Portugal, não é? É, que é o Home Friend Bargain, será? É, mas tipo, é pessoas a procurar casa e tal. Pronto, é, basicamente é pessoas a procurar casa e... Por um bom preço e tal, não sei o quê. Mas será que por lá deve haver de Portugal, não é? Não, eles têm este canal, é o HGTV, HGTV. Porra, que as estabilizadas verem para Portugal. Deixa eu mostrar aqui. Ou seja, eu arrumei isto tudo, tudo aspiradinho, tudo bonito, olha como é que essa merda já está. Olha para isto. Man do céu, tudo arrumadinho, o café fresquinho feito, quem a filha fez? Aqui a cozinha, olhem para isto, olha aqui, olha, tudo bonito, limpei tudo para a minha mulher, quando acordar, ter tudo aqui feito, o meu menino está mudadinho, fresquinho, já tomou o pequeno almoço, já está tudo aqui e coisa e tal. Mas eu tenho estado aqui a falar com a minha filha, temos estado aqui, eles estão a ver casas. Deixa-me um bocadinho mais baixo. Preceste mais alto. Oh, estamos aqui. Não, é porque ele depois não ouve o dele, percebes? É só por isso. Ele poste à frente, que é para eu não poder... E olha lá, não precisamos ver se não é uma coisa desse. Eu acho que aquilo é um bocado assustador, não. Eu preferia praia, aquilo não é praia, aquilo é um canal que dá acesso à praia. Mas olha ali que assustador aquilo, olha ali. Está doido. Ah, não sei se queria. Eu queria mar, mar e se fosse possível aquele mar azul que até enjoa. Não, mas isso vai gastar um trilhão de dólares numa casa. Não vou porque não tenho. Isso era se eu tivesse. Não aparecesse, com certeza. Então, pronto, a gente está aqui. Estamos na nossa. Nunca estamos aqui sozinhos. Estávamos a falar por causa do Trump, que estava... Ele ontem fez um discurso à nação, não é? Fez um discurso à nação e tal. O pessoal todo aí, vai fazer uma lei para os imigrantes. E eu pus lá até nos bazares, assim, vai o cu dele, mas vai fazer merda nenhuma. E não fez, logicamente. Falou de muito leve, uma hora de discurso. Eu não estava aqui em casa a ver, estava a dar aulas de inglês lá a esses dois casais, não é? Mas não falou nada. E não falou nada de imigração, assim. Falou, tipo, para fazer o melhor. Não, disse, ele disse qualquer coisa. Não, ele disse assim, vamos fazer o melhor que pudermos para ajudar os americanos. Sim, mas o que ele disse foi, ele está a tentar amaciar. O que ele disse foi, vamos ajudar os imigrantes, porque ajudando os imigrantes estamos a ajudar o povo americano. Porque ele está a mudar um bocadinho a coisa dele. Que é bom também, não é? Mas está bom, só que ele faz... Ah, essa lei que eles estavam a dizer, porque isso transpirou cá para fora com... Da White House, lá da Casa Branca, transpirou cá para fora, porque há lá os queixinhos que vendem informações, não é? E eles estavam a dizer que ele está a tentar fazer alguma coisa para os imigrantes, mas que não vai haver um caminho para a cidadania. Ou seja, ele vai dar green cards, ou sociais, ou whatever, o número social, o segurança social, contribuinte, whatever, não é? Basicamente o número social aqui, o número de segurança social aqui, é tudo para vocês. E não vai dar a cidadania. E não vai dar, exatamente. Mas também... Exatamente, faculdade, o que é que interessa se dá a cidadania. O que é que queres ser americano? Ia dizer isso, ia dizer isso agora. Se a gente puder conduzir aqui, estar aqui, pagar o táxi aqui, comprar uma casa aqui, comprar não sei o quê... Se aparecer nos documentos agora, eu compro um prédio aí, compro um prédio por 200 mil dólares, por exemplo, com um empréstimo bancário, 3 apartamentos, alugo os 3 apartamentos e vou para Portugal. E estou só a receber dinheiro aqui, deixo aqui a filha e o filho, ficam aqui a trabalhar com os cornos, e eu vou para lá a curtir canha velha. Eu não me deixaria aqui? Claro que não, aqui vai um, vai tudo atrás. Talvez o meu filho vá primeiro, mas como vocês sabem, ele foi criado com a mãe e tal, e viveu um ano comigo, e agora está aqui há outro ano, viveu um ano lá em Portugal, depois foi viver sozinho outra vez, e agora voltou para aqui e está aqui comigo há um ano, tanto anda sempre cá e lá, cá e lá, não é? Mas ele vai, se ele for, vai sozinho, não é? A não ser que, como eu digo, as coisas estejam diferentes e que a gente tenha aqui todos. Mas se não, ele vai, até é bom ele estar lá, que a gente pode fazer algumas coisas com ele lá. Porque se ele estiver lá, eu digo, olha, vai ver esse terreno, vai ver essa casa, vai ver a qualidade disto, vai ver aquilo, filma aí. Porque ele trabalhou aqui muito comigo, com madeira, com isso tudo, e ele sabe ver o que é uma coisa boa, bem acabada e o que não é. Porque ele tem levado um curso aqui de fazer tudo, ele vai para lá, uma pessoa diferente. Está tudo, ele tem que estar alto. Tem que estar alto porque, se não baixares este, Olha o que ele está a fazer, não é? Ele tem a televisão dele, que faz 4 daquela pequenina que eu tenho ali, mas em vez de estar na televisão dele a ver o A certa altura, mamã, se ama humildíssimo assim. É, não gostei. É, pronto, é assim, vai. É só para mostrar a vocês que eu também passo algum tempo sozinho com a minha filha, é muito raro. Raríssimo. Até estava aqui um bocadinho agora agarrada a ela, Ela estava ali sozinha na mesa, e eu estava assim, Filha, anda aqui para, pede-me um bocadinho. E ela, não, é assim, porra, sou uma carteira só para vocês. E até ela lá veio arrastada, mas veio. Teve aqui um bocadinho agarrada a mim, mas depois já se vazou. Pronto, está bem. Passámos já 7 minutos sozinhos, pronto. Adeus, filha. Tchau. Tchau.